Aprenda a acolher a justiça de Deus, a justiça que te faz viva, a justiça que te faz alegre, a justiça que te traz a paz. Ah, essa paz. Chega de viver sem paz. Vem comigo. Deus vem te falar na sua palavra. Pede. Paz. E a palavra escreve aí. Porque aquele que pede, recebe. Em nome de Jesus. Avante. Santo dia, minha amada, meu amado. Vai deixando teu like na nossa oração profética de hoje. Compartilha com todos essa paz que só Deus pode dar. É resposta de Deus. Deus, se inscreve aqui no canal, ativa o sino pra você não perder nada. Tá bom? E nós vamos contemplar a primeira leitura. É a leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 61, meia 1. Fala, Deus, que tua serva, teus servos te escutam. E olha o que é que o Senhor vem falar. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, enviou-me para levar a boa nova aos pobres, para curar os de coração quebrantado, proclamar aos cativos a libertação, aos encarcerados a liberdade, para proclamar o ano do agrado do Senhor, o dia da vingança para o nosso Deus, para consolar todos os que estão tristes. Transbordo de alegria no Senhor e meu espírito exulta no meu Deus, porque me revestiu com vestes de salvação e me cobriu com o manto da justiça, como o noivo que se adorna com a coroa, como a noiva que se enfeita com as joias. Tal como a terra faz surgir os seus renovos e o jardim faz germinar suas sementes, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o seu louvor por todas as nações. Eis a palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ler aqui de novo o capítulo 10. Que diz assim Transbordo de alegria no Senhor e meu espírito exulta no meu Deus, porque me revestiu com vestes de salvação e me cobriu com o manto da justiça, como o noivo que se adorna com a coroa, como a noiva que se enfeita com suas joias. Que grandes graças, minha amada, meu amado. Uma alma alegre em Deus, uma alma vestida de salvação, uma vida cercada de justiça e, ainda por cima, bela como noivos com coroas e joias. Mas o que Deus fala antes dessa passagem, no versículo 1 que o Senhor vem dizer, O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu e enviou-me para levar a boa nova aos pobres, para curar os de coração quebrantado, proclamar aos cativos a libertação, aos encarcerados a liberdade. Amar. Ama e se prepara para receber os pagamentos dos justos. Oh, glória a Deus! Sempre a Deus! Ama e se prepara para receber a alegria dos justos. Ama e se prepara para receber a paz dos justos. Deus ama, ama, ama. Tão somente ama o que o mundo está esquecendo, porque o inimigo quer desfigurar, quer acabar com tudo. É o egoísmo, é o julgamento, é o cancelamento, é o oposto do que Deus nos ensina. E só Ele pode nos dar a salvação. Então, ama. Só o amor pode nos levar à vitória. Não tem outro jeito. Fecha os teus olhos e ora comigo. Diz para Ele, de coração sincero. Meu Deus, eu quero amar como Tu amas. Eu quero levar vida como Tu levas. Eu quero transbordar esse amor, não por mim, mas por Ti. para alegrar o Teu coração, para promover a salvação, para libertar os cativos das prisões do mundo. Me faz capaz, Jesus, capaz de vencer as minhas próprias barreiras e evangelizar o mundo ao meu redor. É esse o Teu pedido para mim. Nos últimos dias, é isso que Tu falas ao meu coração. O tempo está acabando, o ano está acabando. e cabe a mim decidir se eu vou acabar junto com esse mundo ou se eu vou viver eternamente contigo, Senhor. O Teu reino está próximo e nós só temos o hoje para amar. Eu quero, Senhor, te obedecer. Me faz, Senhor, viver e agir como imagem e semelhança Tua. Arranca, afasta de mim, Senhor, tudo o que me afasta de Ti. Me faz evangelizar, Deus, porque minha vida só tem sentido se for para Te anunciar, Senhor. E assim o Senhor vai mostrando tantas pessoas em casa, trabalhando no lar e evangelizando. Médico, lutando lá para salvar vidas e evangelizando para salvar almas também. Você lá no frigorífico, cortando a carne e evangelizando aonde você está. Você é chamado a ser canal da graça. Toca-me, Senhor, toca-nos, Senhor. E nos faz levar o Teu santo nome. O Senhor está entregando essa palavra para você. Em nome de Jesus. Nós estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada, Senhor, por falar tão claramente ao nosso coração. Minha amada, meu amado, é isso. Vai e dá sentido à vida de tantas pessoas, porque o Senhor te ungiu, te consagrou, te capacitou e te envia. E agora leva a resposta que só Deus pode dar. Oh, glória. Compartilha, manda para todos. Utilize as suas redes sociais para ser rosto de Deus para o outro. Para ser instrumento de paz e ama. Ama tão somente. Não importa quem reconhece, quem já agradeceu. Não importa. Deixa Deus te agradecer. A gratidão dele é muito maior do que a desse mundo. Aleluia. Glória a Deus. Sempre a Deus. Deixa o seu like aqui. Esse gesto simples. Salva vidas. E se inscreve aqui no canal, nesse botãozinho vermelho gratuito. Ativa o sino e todas as notificações para você não perder nada. Eu clamo a Deus pela tua vida. Você que é inscrito aqui no canal do Exército de Deus. Pois nós vamos juntos na construção do reino de Deus nessa terra. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, 12h30, ao vivo, aqui no nosso amado grupo de oração Exército de Deus. Nós estamos caminhando no Natal do Senhor para nascer o nosso milagre. O Senhor entrega aquele que confia e recebe o presente, quem está na presença dele. Vem. Só vem. A paz, minha amada e meu amado. Amém.